É meu povo, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista, viu? Papo muito bom falando sobre segurança pública. Eu espero que as dúvidas possam ter sido esclarecidas. E é claro, agora vamos aguardar o desenrolar de toda essa situação que aconteceu no último final de semana. Estamos chegando no final do mês de fevereiro. Palmas, né, Ricardinho? Se eu falei assim e demorei, é o momento que entram as palmas. Uma música. Isso, Ricardinho. Isso, Ricardinho. Muito obrigado. Pode tirar. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu quero agradecer a audiência enorme que a gente recebeu, o carinho enorme que a gente recebeu durante toda essa semana. Segunda-feira, se Deus quiser, o Valdir vai estar de volta aqui, né? Porque ele está à disposição da empresa também. E, ó, quero desejar um belo final de semana pra vocês. Aproveitem com moderação. É claro, se beber, não dirija. Se beber, se lembre do que você fez. Pra que em novembro você não possa ter uma notícia aí, né? Mais ou menos e tal. Ai, Jesus, que coisa. Já tirei. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Fique tranquilo, não faça nada de errado em onde pela sombra. Porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Fiquem com Deus, meu povo.